Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Leicester X Everton. Onde assistir TV ao vivo, programação, escalações prováveis, notícias de última hora e previsões nesta segunda-feira. Leicester City Everton se enfrentam no King Power Stadium, às 16h pela 34ª rodada da Premier League 2022-23. Dentro dos E3, Tifo X e Tito Fis estão em baixa, e lutando para sair de a temida zona de rebaixamento. O jogo é um confronto direto com o rebaixamento para a Premier League inglesa, onde assistir Leicester X Everton no Brasil, Leicester City. 30 de abril de 2023 Leicester terá que lidar com desfalque no dia 1º de maio devido a problemas físicos não disponíveis para Kelechi e Anacho, John Nivans e Ricardo Pereira provável escalação de Leicester X Everton e Versa em Castagne. Fahis, Zoyunku, Christian Sinti-Elemans, Zoumari, Madi Zontetti, Daka, Barnes Everton Neus, Everton 22 de abril de 2023. Everton não tem nenhum grandes problemas do time no momento, com o capitão Seamus Coleman, o único ponto de interrogação no time. Os donos da casa reagiram nos últimos jogos, e querem manter o ritmo. Os tofês não estão bem, e nem sabem o que é vencer seis jogos. Internacional e Goiás se enfrentam neste domingo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, o Colorado tem jogadores descansados devido ao desgaste físico. O Manchester City pode assumir a liderança da Premier League neste domingo, quando enfrentar o Fulham fora de casa, a equipe de Pepe Guardiola, assumirá a posição do Arsenal com uma vitória fácil em Craven Cottage. Arsenal e Chelsea jogam pela 34ª rodada do Campeonato Inglês nesta terça-feira. Saiba onde e quando assistir ao vivo. Assista as últimas notícias e adivinhe.